Eu vim no jogo contra o Maringá, contra o Grêmio Maringá, e quando a torcida entrou no estádio, eu falo assim, dá até um nó porque a gente vai ficando velho, vai ficando sentimental, né? Aquela imagem é muito marcante, né? E você saber que você fez parte disso, assim, e o pessoal tá tentando resgatar, eu acho do caramba, então que o torcedor continue apoiando, não o Sol do Paraná, porque o torcedor entenda, assim, que muita gente fala que o jogador é mercenário, é isso aqui, não, o jogador sofre também, pô, não é porque o cara ganha, e a minoria que ganha muito dinheiro, o jogador sofre pra caramba e precisa desse torcedor, assim.